Se você faz tudo bem, se eu faço o acabo Como pode dizer que o errado sou eu? Você sempre quer ganhar e começa até chorar Suas lágrimas são armas pra me domar Era o começo, sua confiança me atraiu Mas todo dia eu ficava sem ver em seus pés E cada erro meu você aumentou O seu amor me levou à beira de um abismo Bem de qualquer jeito, eu ainda te amo Por isso ainda estou com você Todo dia, toda noite Me sinto assim, me sinto doido Você deveria saber Por que me trata a mal Nós podemos voltar a nos amar Se você faz é sempre o certo Se você faz eu nunca posso contestar Você se tornou alguém diferente Não parece que um dia eu amei Mas se eu faço, mas se eu faço Você me diz que acabou é passar Eu não consigo me aproximar de você Mas eu mais me sinto assim tão longe O problema é seu se você quer terminar Eu não me importo Eu não me importo Faço o que você quiser Eu simplesmente não me importo Eu só quero dormir Todo dia, toda noite Me sinto assim, me sinto doido Você deveria saber Por que me trata a mal Nós podemos voltar a nos amar Se você faz é sempre o certo Se você faz eu nunca posso contestar Você se tornou alguém diferente Não parece que um dia eu amei Mas se eu faço, mas se eu faço Você me diz que acabou é passar Eu não consigo me aproximar de você Mas eu mais me sinto assim tão longe É longe Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo